Desta vez com os destaques do Portal T5. Boa tarde, Desirê. Começo hoje chamando a atenção dos concurseiros, tá? Porque acabam hoje as inscrições do concurso da Petrobras. São quase 4 mil vagas e tem salário superior a 11 mil reais. A taxa custa 79 reais e 83 centavos. E as provas devem acontecer no dia 20 de fevereiro. E oportunidade na área de engenharia tá bombando por lá, viu? Agora a gente segue falando sobre o aumento da água aqui na Paraíba, tá? A situação tá difícil pro bolso, pro bolso do brasileiro, viu? O Diário Oficial publicou hoje que a conta de água vai ficar mais cara aqui na Paraíba daqui a 30 dias. Esse aumento vai ser de 8,34% e representa pouco mais de 3 reais aí no valor da conta mensal, tá? Agora olha só, essa medida não vai valer para os consumidores atendidos pela tarifa social que estão inseridos aí na política de baixa renda. Desirê, você costuma aí demorar no banho? Não, minha filha, meu banho é super rápido, inclusive minha conta de energia veio e, olha, eu tô lascada esse mês, paguei com a facada do peito e agora com água mais cara, mulher, não dá não. Inclusive, quero te pedir desculpas que ontem eu disse que você era uma vegana que come camarão, mas você é uma vegetariana que come camarão e eu não vou explicar sobre isso. Então, vou explicar, é porque não tem nomenclatura ainda. Então, para evitar a fadiga e explicar para as pessoas que eu ainda como peixe, eu ainda como peixe, tá? Mas aí a minha meta é parar também, mas não dá ainda, tá? Ela criou, gente. Dando satisfação aqui à sociedade sobre a minha alimentação. Olha, ela criou uma nova nomenclatura, entendeu? E tem que dar satisfação mesmo para a sociedade, viu, meu amor? Botou a carinha no vídeo, dei satisfação. Vem cá, manda um beijo para minha mãe que é sua fã e está assistindo. Ai, meu Deus, eu já amo a sua mãe mesmo, sem nem conhecê-la. Como é o nome dela, Lili? Valéria. Olha, Valéria, um beijo, me convide para a sua casa para comer camarão e peixe e carne, que eu como carne também, tá? Cozinha bem demais, viu? Afiamos. Vou esperar o convite, viu, Lili? Cheio, bora. Beijo, Lili. Tchau. Tchau. Agora, minha gente, eu tenho um recadinho.